O embaixador Ernesto Henrique Fraga Araújo é o novo ministro das relações exteriores. Veja como foi a cerimônia de transmissão do cargo. Eu hoje completo um ciclo da minha vida, o ciclo de uma vida dedicada apaixonadamente à atividade política. Eu agradeço ao presidente Michel Temer pela confiança que depositou em mim para exercer a honrosa função de ministro de relações exteriores. Eu agradeço a minha mulher, Gisele, aqui presente, que sempre me acompanha, que me ajuda, que me apoia, a melhor das companhias. E a todos aqueles que, nesse período, compartilharam comigo esse momento exaltante da minha vida. Com o suporte da amizade e também o Conselho Seguro, que é a marca dos funcionários de Itamaraty. Quero agradecer aos parlamentares, aos presidentes do Senado, da Câmara, aos presidentes da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional de ambas as casas. Lembrando, presidente Collor, que nós, neste período, conseguimos, e o senhor foi fundamental para isso, aprovar 124 acordos e 69 embaixadores. Eu creio que foi um recorde de atenção da parceria que tivemos importante entre esse ministério e o Congresso Nacional. Eu exerci, ao longo desses anos, muitos cargos no Executivo, no Legislativo, mas poucos me proporcionaram tanta satisfação, tanta alegria, quanto este, de ter ocupado a cadeira de Rio Branco. E eu não estive à frente de uma instituição qualquer. Vejo aqui muitos embaixadores na ativa, muitos aposentados. É uma instituição que inspira respeito pelo mundo afora, com um paradigma de excelência, de estabilidade e apreço pela boa convivência entre os povos. O Itamaraty e os seus quadros tiveram um papel crucial na construção do Brasil, para me valer da expressão de Rubens Recuper. Foi uma contribuição que não se resumiu às conquistas notáveis, como a delimitação negociada das fronteiras, a mobilização dos meios e recursos externos para a modernização da economia brasileira, e uma participação decisiva na montagem de tratados e organizações que pautaram a vida internacional desde pós-guerra. Contribuição que também se deu na promoção do que Gilberto Freire chamava de valores maiormente nacionais, como a defesa da paz, o apreço pelo direito, a igualdade entre os Estados, a resolução pacífica de controvérsias e a valorização do diálogo na afirmação dos nossos objetivos. Senhoras e meus senhores, todos aqui sabem que o presidente Temer assumiu a presença da República em um dos momentos mais difíceis da vida nacional. O trauma do impeachment, a pior recessão da nossa história, o sentimento de frustração com o sistema político, tudo isso havia minado a confiança no presente e no futuro. E era preciso mostrar ao mundo que a democracia no Brasil é sustentada por leis e instituições sólidas, muito sólidas, muito mais sólidas do que tentou fazer crer a campanha difamatória levada a efeito pelos que foram apeados do poder. Por determinação do presidente Temer, a nossa política externa recuperou a sua vocação universalista. Nós rejeitamos a estreiteza de vistas, o sectarismo partidário, o dogmatismo que é incompatível com a ação política exercida em ambiente democrático. E nós aqui fizemos política, política externa, atenta à realidade efetiva dos fatos. La verità effectuale delle cose, na expressão de Maquiavel. Tudo isso na defesa dos interesses permanentes do Brasil. Com o exercício da política, buscamos levar em conta a pluralidade das aspirações que compõem os interesses, que são tão diversificados quanto é plural à sociedade brasileira. Especialmente em uma conjuntura política marcada por antagonismos destrutivos, era importante que o Itamarty atuasse, como atuou, como um fator de coesão e não de discórdia entre os brasileiros. Foi esse o espírito que orientou a política externa do presidente Temer sob a minha execução. O presidente Bolsonaro, ministro Ernesto Araújo, reafirmou ontem, perante o Congresso Nacional, os compromissos assumidos por ele na campanha eleitoral. Ele se referiu às relações exteriores nos seguintes termos, cito, a política externa retomará o seu papel na defesa da soberania, na construção da grandeza e no fomento ao desenvolvimento do país. Pois eu digo, senhoras e senhores, meus caros colegas e amigos, que a política externa já retomou esse caminho, tendo à sua frente José Serra e depois sob a minha condução. e eu o fiz com um concurso de valor inestimável de colaboradas, de diplomatas que colaboraram comigo, entre os quais eu cito vossa excelência, ministro Araújo, que dirigiu o Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos. Refiro-me também ao embaixador Brandelli, o novo secretário-geral, além de outros diplomatas que colaboraram comigo muito de perto e que hoje acendem a postos de comando no Itamaraty. Nesses dois anos e meio, o Itamaraty assumiu a tarefa de reposicionar um Brasil num mundo assombrado pelo unilateralismo, pelo protecionismo e pela intolerância. Uma ordem nacional com estrutura de poder crescentemente multipolar, porém marcada pela simetria, pela assimetria e por focos de tensão entre potências. para responder a esta conjuntura, a política externa buscou contribuir para a modernização da nossa inserção na economia mundial, reforçou o seu compromisso com a integração, a segurança e a democracia em nossa região, intensificou a diversificação de parcerias e valorizou o multilateralismo e as decisões negociadas. reformas econômicas internas reclamavam uma diplomacia econômica ágil, ousada, que nos desafiasse a aumentar a competitividade da nossa economia. A ponta de lança da modernização da nossa inserção externa foi o Mercosul, que encontramos em estado de letargia. O Brasil trabalhou com afinco para recuperar a vocação original do bloco para um regionalismo aberto e competitivo. Removemos a maior parte dos entraves que existiam no comércio e intrablocos. Assinamos o protocolo de contratações públicas do Mercosul e o protocolo de cooperação e facilitação de investimentos. Avançamos na convergência regulatória e no aprimoramento da estrutura administrativa do bloco. Demos passos importantes, embaixador Brandelli, para a racionalização da tarifa externa comum de modo a bornalizar o bloco sem perder as enormes vantagens que temos em um mercado ampliado, que é fundamental, sobretudo, para a nossa indústria. O diálogo foi destravado também com os países associados. O bloco assinou com a Colômbia um acordo de complementação e complementação econômica que praticamente reduziu a zero as tarifas bilaterais. Com o Chile, formalizamos instrumentos para a liberalização das compras públicas e a facilitação de transações financeiras. Também foi concluído um acordo de livre comércio de segunda geração, cumprindo uma ampla gama de temas não tarifários. Adotamos com a Aliança do Pacífico um plano de ação que prevê passos concretos em facilitação de comércio, cooperação regulatória, agenda digital e comércio inclusivo. Ao contrário da postura passiva que prevaleceu no passado recente diante do impasse na rodada Doha, não ficamos esperando o Godot. A agenda de negociações externas do Mercosul foi dinamizada com várias frentes abertas que podem vir a reconfigurar as nossas relações econômicas. As negociações entre o Mercosul e a União Europeia, apesar das dificuldades, avançaram de uma maneira inédita. Passamos a um ímpeto negociador que logou concluir 12 dos 15 capítulos do acordo. Se mantida a vontade política dos dois lados, são reais as chances de uma associação entre os blocos num futuro próximo. Lançamos também negociações com parceiros importantes, como o Canadá, a Coreia do Sul, Singapura e a Associação Europeia de Livre Comércio. Continuamos trabalhando para ampliar o acordo com a Índia, as tratativas com o Egito, Líbano, Tunísia, e estão dadas as condições para o início das negociações do acordo com o Japão. Concluímos acordos de cooperação e facilitação de investimentos em um sem número de países. E a busca de eficiência e competitividade para a nossa economia nos levou à decisão de solicitar o ingresso na OCDE. O Itamaraty sabia e informou aos demais órgãos do governo que esse processo não seria concluído da noite para o dia, fato que requer mais e não menos trabalho e empenho. Não posso deixar de assinar os ganhos que obtivemos com a incorporação da PECS do Itamaraty em 2016, decisão essa reafirmada pelo presidente Bolsonaro. O esforço para modernizar o Brasil não prescindiu de um entorno imediato próspero, seguro e democrático. Por experiência própria, aprendemos que, sem democracia e estabilidade, o bem-estar na nossa região corre risco que não queremos e não devemos aceitar. Os países da nossa região assumiram compromissos democráticos por meio de instrumentos como a Cláusula Democrática do Mercosul e a Carta Democrática Interamericana. O Brasil não ficou indiferente diante da ruptura da ordem democrática na Venezuela. Lideramos a aplicação do protocolo de Shreya. Atuamos com firmeza na OEA para ativar a Carta Democrática e criar condições para o país retornar à democracia. Acolhemos os refugiados venezuelanos porque é um dever moral e uma obrigação internacional, sem prejuízo da pressão político-diplomática que exercemos em relação ao regime venezuelano, mantivemos canais de interlocução necessários para tratar de desafios concretos como surtos epidemiológicos, abastecimento energético, segurança na fronteira e bem-estar dos nossos compatriotas que lá vivem. A Viquenica Lágua continua também a ser uma fonte de preocupação, um caso de solapamento da democracia e do uso de paramilitares para o controle político. Por sugestão do ministro Serra, o Itamaraty promoveu, ao lado do gabinete de segurança institucional e do Ministério da Justiça e do Ministério da Defesa, a realização em Brasília de inédita reunião ministerial do Cono Sul sobre segurança de fronteiras. O encontro reforçou a cooperação com os vizinhos no combate a crimes transnacionais, resultando em operações conjuntas, compartilhamento de inteligências e treinamento de agentes. Além da vizinhança, a política do presidente Temer retomou a tradição de relacionamento equilibrado com todos os países, a rejeição aos alinhamentos automáticos e a diversificação de parcerias. Diferentemente do que pode ter sido a prática em governos anteriores, procuramos reforçar as relações com parceiros tradicionais, como os Estados Unidos, a Europa e o Japão. Com os Estados Unidos, apresentamos uma agenda de dez pontos, que gerou resultados concretos. O foro de segurança, a ratificação do Acordo de Céus Abertos e a retomada da negociação, há muito tempo interrompida, do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas para viabilizar comercialmente a base de Alcântara. Ampliamos também a nossa ação em várias frentes, nas viagens ao exterior, na recepção a dignitários estrangeiros, na atração de investimentos, na transferência de tecnologia, que foram prioridades nos contatos do presidente, nas visitas que fiz na Europa ao Oriente Médio e também ao continente africano, onde estive cinco vezes, no sudeste da Ásia, para onde viajei duas vezes. Visitei 52 países, muitos deles mais de uma vez, não apenas os nossos principais parceiros do Mercosul e da América do Sul. Esse ministério recebeu a minha gestão com sem número de autoridades estrangeiras e o ministro Ernesto Araújo desde as sete e meia da manhã está naquele belo gabinete recebendo delegações e mais delegações para manter algo que é absolutamente fundamental para a nossa ação diplomática, que são os contatos bilaterais com as chancelarias de outros países. Assinei acordos com países visitados em diversas áreas, em particular com o propósito de abrir mercados e facilitar investimentos. Faltava uma visão para a África, que se encaixasse na expectativa dos nossos interlocutores africanos, que preferem ser vistos não com um olhar paternalista ou oportunista, mas como parceiros interessados em explorar oportunidades econômicas e comerciais. Sob presidência brasileira, a comunidade dos países de língua portuguesa, a comunidade dos países portuguesa, ocorreram 13 encontros ministeriais e várias reuniões técnicas para acertar políticas comuns, trocar experiências e adotar acordos em áreas como turismo e energia. Realizei périplo pela região do Cáucaso Meridional e fui o primeiro sanceler brasileiro a visitar oficialmente a Armênia, o Azerbaijão e a Zeórgia. Estive também no Oriente Médio, onde pude constatar o grande apreço pelo Brasil na região, um apreço que deriva dos nossos laços históricos e humanos, com países árabes e com Israel e da imagem do Brasil como um país identificado com a defesa do direito internacional e a solução pacífica de controvérsias. Nas visitas e conversas no Oriente Médio, ficou evidente que há espaço para aumentar os negócios. Já somos grandes exportadores de proteína animal para países árabes, mas há imensas possibilidades para outras áreas, como, por exemplo, a atração de investimento de grandes fundos soberanos, para a modernização da nossa infraestrutura. Com Israel, identificamos potencial enorme, reafirmado agora na visita do primeiro ministro Netanyahu, potencial enorme de parceria em temas como desanilização, ciência, tecnologia, defesa e agricultura. ao cultivar o universalismo da política externa, a diplomacia brasileira participou também ativamente em arranjos e agrupamentos como o IBAS e o BRICS. No caso do IBAS, coordenei-me com os chanceleres da África do Sul e da Índia para reativar foro que reúne as maiores democracias do mundo em desenvolvimento. Participamos também do BRICS, com pragmatismo, enfatizando assuntos e as áreas nas quais temos mais em comum com outros integrantes do grupo e com maior potencial para gerar ganhos concretos para o país. No plano global, o Brasil foi uma força a favor do multilateraísmo, como tem sido desde os primórdios do século XX, quando o Rui Barbosa, em sintonia com o Barão de Rio Branco, percebeu em haia a importância dos foros multilaterais para a promoção dos nossos interesses e valores na sede internacional e, em particular, a afirmação do direito como contraponto ao uso indiscriminado do poder. Aprendemos que soluções negociadas são mais sustentáveis e também as únicas eficazes para os problemas globais que exigem, por sua própria natureza, ações concretas. Participamos de maneira propositiva, segundo os valores e interesses do Brasil, na elaboração de normas internacionais em áreas-chave, como a paz, segurança, direitos humanos, migrações, mudança do clima. O Brasil tem propostos soluções que refletem a nossa visão do mundo e os valores da nossa sociedade. Na área de desarmamento, lideramos a adoção do pioneiro tratado de proibição das armas nucleares. Após a ausência por longo período, voltamos a participar da organização dos Estados Americanos e elegemos uma juísta de grande prestígio, a doutora Flávia Provesan para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como também elegemos o nosso valoroso consultor jurídico, o profetor Jorge Galindo, para a Comissão Jurídica Interamericana. Ajudamos a negociar o Pacto Global sobre Migração Segura, Ordenada e Regular como plataforma para favorecer a cooperação internacional, respeitando a soberania de cada país na definição de suas políticas migratórias. Não apenas por razões humanitárias, que já seriam mais do que suficientes, mas também pela preocupação que temos com a dignidade de milhões de brasileiros que vivem no exterior. E, portanto, há necessidade e a importância de cooperarmos com outros países para que essa migração, para que esses nossos migrantes, possam ser tratados com a dignidade que nós esperamos. Nossas credenciais ambientais são amplamente reconhecidas. Detentor da maior biodiversidade do mundo, o Brasil possui uma matriz energética sustentável e tem conseguido o aumento da produção agrícola, sem ampliação desordenada da área plantada. Nós lançamos a plataforma do Biofuturo, demonstrando nossa capacidade de propor soluções inovadoras em busca de uma economia de baixo cardono. Soubemos que arranjos bilaterais e plurilaterais podem ser explorados em diversas matérias, mas há temas que exigem um tratamento multilateral se quisermos evitar perdas bilionárias. Ninguém ganha no mundo regido no grito, pela lei da selva. Tomar partidos em rivalidade desse tipo não corresponde à nossa tradição e tampouco atende aos nossos interesses. Participamos ativamente, por isso, da preservação da OMC, de seu mecanismo de solução de controvérsia, do qual somos os principais usuários e beneficiários. Senhoras e senhores, não se faz política externa sem servidores motivados e sem condições de trabalho adequado. faço questão de expressar a minha gratidão a todos os funcionários da Secretaria de Estado que trabalham nas divisões, departamentos, subsecretarias, Instituto Rio Branco, FUNAB, FUNAG, ABC, Apex, e também a todos os funcionários lotados nos escritórios regionais e, sem dúvida, aqueles que atuam na nossa vasta rede de postos no exterior. Apesar do aperto fiscal, que ainda vai durar um certo tempo, ministro Araújo, nós conseguimos recuperação orçamentária que permitiu, pelo menos, manter o funcionamento da máquina e pagar as obrigações correntes, evitando alguns vexames que amargamos no passado. Com a racionalização dos gastos, foi possível, por exemplo, regularizar a movimentação do pessoal e restaurar a previsibilidade nas suas emoções. Avançamos em 2016, mas não conseguimos remover de todo os atrasos no pagamento das nossas contribuições a organismos internacionais, um constrangimento desnecessário para o Brasil. Deixo como proposta a mesma que fiz durante a minha gestão, que essas obrigações, exceto as de caráter voluntário, sejam transformadas em despesas obrigatórias da União, excluídas de eventuais condigenciamentos. A política de promoções respondeu à avaliação interna feita à própria Casa, e eu contei com o apoio do presidente Temer para conter pressões externas e assegurar que os critérios sejam o mérito e a avaliação das chefias. orgulho-me de ter feito uma política de pessoal sem caixas bruxas, consciente de que os servidores de uma carreira de Estado servem a diversos governos. Aliás, é um sinal de que um servidor é valoroso, o seu valor profissional, o fato de ter servido a diferentes governos sob a orientação de diferentes presidentes, cumprindo sempre o seu dever, a sua função e a sua vocação que é defender os interesses permanentes do nosso país. Como afirmei na recente cerimônia de batismo do anexo 1 desse ministério com o nome de Maria José de Castro Rebelo Mendes, a primeira mulher a ingressar 100 anos atrás no Serviço Exterior Brasileiro, é ainda pendente e graças a uma ação judicial onde ela contou com o patrocínio de Rui Barbosa. Lembro que entre 1935 e 1950 alguma coisa, as mulheres não podiam ingressar no Itamaraty. Outrora, outrora é muito recente ainda, há muitos desafios pendentes no sentido de promover algo que toda casa deseja, que é maior economidade de gênero nos quadros e nas instâncias decisórias do Itamaraty. eu sinto não ter feito mais do que deveria nessa matéria, embora tenha sido, tenha havido avanços institucionais e normativos nos últimos anos. Congratulo-me com as mulheres diplomadas pela capacidade de mobilização por uma causa que não é apenas das mulheres, é de todos. estamos deixando como legado para a nova gestão do Itamaraty uma minuta de projeto de lei do Serviço Exterior que foi amplamente discutida na Casa e que já se encontra na Presidência. Trata-se de projeto que moderniza o Serviço Exterior em questões como movimentação de flexual, o dramático problema de fluxo de carreira, ascensão funcional e lotações na Secretaria de Estado. Também concluímos o projeto de lei de cooperação técnica e assistência humanitária que vai dar uma base jurídica sólida para o trabalho desenvolvido pela Agência Brasileira de Cooperação. Assim como finalizamos este ano um projeto piloto de um sistema de planejamento estratégico das relações exteriores. Faço questão de assinalar, minhas senhoras e meus senhores, que muito beneficiei do diálogo regular não apenas com o meu querido amigo, o secretário-geral, queridíssimo amigo, secretário-geral, com os meus chefes de gabinete, com Eduardo Saboia, com Aquiles Alvar, mantive com todos os subsecretários, diretores do departamento, assessores, encarregados da imprensa, de relações com o Congresso e planejamento diplomático. Procurei estimular o debate, valorizando, segundo o que eu havia prometido no meu discurso de posse. Acredito profundamente no valor do pluralismo e do diálogo. Eu rejeito qualquer crença em pensamento único, seja a esquerda, seja a direita. E o diálogo foi particularmente útil para essa virtude tão cara à diplomacia, à temperança, para que essa virtude tão cara à diplomacia, à temperança, triunfasse sobre o calor natural da política, cujas paixões e polaridades raramente são as melhores conselheiras em política externa. Sem o debate de ideias, sem a liberdade interna para o contraditório e a avaliação ponderada de ganhos e perdas potenciais de certas decisões, os acertos teriam sido em número menor e os erros mais frequentes. Os funcionários do Serviço Exterior Brasileiro, diplomatas, oficiais de chancelaria, assistentes de chancelarias, integrantes de todas as carreiras são o maior ativo do Itamaraty. E eu sou gratíssimo a todos vocês, muito grato. Eu conheci o ministro Ernesto Araújo no dia a dia do nosso trabalho. Eu pude bem avaliar as suas qualidades humanas, a sua urbanidade, a sua cultura, o seu espírito público, e a sua competência profissional. E eu tive a oportunidade, aliás, de me congratular com o presidente Bolsonaro, tão logo soube de sua indicação. E reafirmo aquilo que disse naquela ocasião meu querido ministro Ernesto. O senhor está mais do que bem talhado para servir o Brasil nas elevadas atribuições que agora lhes são confiadas. Eu desejo ao senhor toda a felicidade e todo o êxito à frente do Itamaraty. Muito obrigado. Aplausos. 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 Neste momento, fará uso da palavra o embaixador Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. Inicialmente, gostaria de agradecer muito vivamente as palavras tão amáveis do ministro e senador Aluísio Nunes a meu respeito. Agradeço muito tocado a sua referência. E gostaria de dizer que a história sempre lembrará a sua condução sempre segura, serena, competente dessa casa em momentos difíceis. E queria dizer que tive muito orgulho em trabalhar sobre sua chefia em temas importantes desse ministério. O senhor deixará um legado muito importante para o Itamaraty. Eu gostaria de começar com uma frase que é absolutamente fundamental para entender o que está acontecendo no Brasil. eu vou dizê-la um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa convicção íntima e profunda animou o presidente Jair Bolsonaro na luta extraordinária que ele travou e está travando para reconquistar o Brasil e devolver o Brasil aos brasileiros. nesse versículo de São João há três conceitos cruciais para o pensamento humano e para a vida humana e para o nosso momento histórico. Nós temos Gnosis que é o conhecimento Aleteia a verdade e Eleuteria a liberdade. Aleteia a tradução mais literal dessa palavra grega seria desvelamento ou melhor ainda desesquecimento. Letéia é o esquecimento Letéia é o rio do esquecimento que na tradição grega os mortos cruzavam para ir para o outro lado. Então Aleteia é cruzar o rio de volta para cá. Aleteia é a superação do esquecimento algo que está esquecido e escondido e que de repente se recupera. A Letéia envolve uma experiência autêntica individual sentimental de tal maneira que o nosso conceito atual de verdade é muito pobre diante desse conceito original. O nosso conceito de verdade normalmente se refere apenas à verdade factual. É um conceito um pouco técnico e frio quando deveria ser algo orgânico e vivido. A Letéia nos faz desesquecer e reconectarmos conosco mesmos e nesse redescobrimento e reconexão conosco mesmos é que a verdade liberta. Pois onde estava preso aquele que se vê libertado pela verdade? Estava preso fora de si mesmo. Estava procurando ser o que não é. O Brasil estava preso fora de si mesmo. E eu arriscaria dizer que a política externa brasileira estava presa fora do Brasil. Eleuteria é outra palavra genial criada pelos gregos. Eu não conheço nenhuma outra língua antiga, eu não conheço tantas, enfim, não conheço o tita, não conheço o sânscrito, mas não conheço nenhuma outra língua antiga que possua esse conceito, exceto o latim libertas, mas que já é uma tradução tardia do grego. Então, mesmo assim, na Grécia Antiga, eleuteria significava basicamente a liberdade civil, é um termo jurídico. Somente com a literatura cristã e especialmente com esse trecho de São João, eleuteria se tornou algo mais completo, mais profundo e mais elevado. É um conceito que se desgastou também ao longo dos séculos, a palavra liberdade se desgastou ao longo dos séculos, mas preserva uma força incrível. Ainda a palavra liberdade é uma palavra que acende o coração das pessoas. A pessoa pode estar lá desanimada, no seu canto, mas quando escuta a palavra liberdade, não há quem não levante a cabeça, subitamente alerta e pergunte, liberdade, onde? Eu quero. O presidente Bolsonaro está libertando o Brasil por meio da verdade. Nós vamos também libertar a política externa brasileira, vamos libertar o Itamaraty, como o presidente Bolsonaro prometeu que faríamos em seu discurso de vitória. Bem, nós falamos da verdade e da liberdade, mas ainda não falamos do conhecimento, da agnóstis. A verdade liberta, mas para chegar à verdade é preciso conhecê-la. E não se trata aqui de um conhecimento racional, pois a verdade não pode ser ensinada, a verdade, nesse sentido profundo, não pode ser ensinada por dedução analítica. Gnosis é o conhecimento no sentido de uma experiência mais íntima. A verdade é essencial, mas não pode ser ensinada nem aprendida, mas se é assim, como é que nós vamos conhecer a verdade, que é a chave disso tudo? Para explicar isso, eu queria apelar a um brasileiro e esse ilustre, Renato Russo, quando ele diz é só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Não são a cautela ou a prudência que conhecem o que é verdade, mas o amor. A cautela, a prudência, o pragmatismo são bons instrumentos quando sabemos para onde queremos ir, mas eles não nos ensinam para onde ir, não nos mostram o que somos e não nos explicam a nós mesmos. É só o amor que explica o Brasil. O amor e a coragem que do amor decorre conduziram os nossos ancestrais a formarem esta nação imensa e complexa. Nós passamos anos na escola, quase todos nós, mas eu acho escutando que foi a ganância ou o anseio de riqueza ou pior ainda o acaso que formou o Brasil, mas não foi. Foram o amor, a coragem e a fé que trouxeram até aqui através do oceano, através das florestas, pessoas que nos fundaram, pessoas que disseram coisas como esta que eu vou ler agora. Essa é a ave Maria em Tupi, na versão original do padre José de Anchieta, onde ele traduz Maria por Jaci, a lua, Anuê Jaci, e Jesus por Tupi, o trovão. E aqui nós precisamos da leteia, o desesquecimento, precisamos libertar a nossa memória histórica, da qual essa modesta oração faz parte. Para libertar o Itamaraty através da verdade, precisamos recuperar o papel do Itamaraty como guardião da continuidade da memória brasileira. Eu me lembro da emoção que eu senti pela primeira vez quando eu era terceiro secretário, subi as escadas para esse terceiro andar, e vi logo ao subir a escada o quadro da coroação de Dom Pedro I e o quadro do Grito do Ipiranga. Eu me imediatamente, tinha o quê? 22 anos, imediatamente me lembrei de quando tinha cinco anos e assisti maravilhado no cinema ao filme Independência ou Morte, com Tarcísio Meira e Glória Menezes. E pensei, então tudo isso existe, tudo isso existe, e tudo isso é aqui. Eu me lembro desse momento muito marcadamente. E eu percebi, olha, isso aqui não é simplesmente uma repartição pública, isso aqui é uma espécie de um santuário, é uma espécie de túnel do tempo, onde os heróis estão vivos, os heróis famosos e os heróis anônimos, onde nós convivemos com os descobridores, com Alexandre de Gusmão, José de Anchieta, com Dom João VI, com os imperadores e as princesas, com os bandeirantes e os abolicionistas, com os seringueiros e garimpeiros e tropeiros que construíram essa nação, e até mesmo com o estranho caso de um barão monarquista que se tornou o grande ídolo da república. Eu não sei se alguns de vocês já tenham assistido provavelmente a um seriado espanhol chamado Ministério del Tiempo, que eu recomendo. E eu diria que o Itamaraty, em certo sentido, não é somente o Ministério das Relações Exteriores, é também o Ministério do Tempo. Como talvez nenhuma outra instituição no Brasil, nós temos a responsabilidade de proteger e regar esse tronco histórico multicecular por onde corre a seiva da nacionalidade. O presidente Bolsonaro disse que nós estamos vivendo um momento de uma nova independência. É isso que os brasileiros profundamente sentimos, e deveríamos senti-lo e vivê-lo ainda mais aqui no Itamaraty, onde a história está tão presente. Deveríamos deixar fluir por esses salões e corredores a emoção deste novo nascimento da pátria. Precisamos desesquecer e lembrar de quem somos, de quem estamos voltando a ser. Diz o lema do barão, Ubiquae Patria e Memor. Normalmente se traduz como em todos os lugares lembrar-se da pátria. Aqui os senhores me perdoarão a um professor de latim frustrado que nunca fui antes de querer ser diplomata, dizer que está errada essa tradução. Memor é uma primeira pessoa. Então, na verdade, é em todos os lugares eu me lembro da pátria. É um compromisso de vida pessoal, que cada um de nós assume, e não uma simples anotação na agenda. Onde quer que seja, eu me lembro da pátria. E eu me lembro da pátria que não significa simplesmente que quando estamos no exterior devemos pensar no Brasil. Significa, se nós pensarmos no conceito de Alete, eu sinto essa verdade profunda que é a pátria. Eu sinto o que é ter uma pátria e lembrar-se da pátria, portanto, como uma verdade central. Essa verdade que liberta e que só se pode conhecer pelo amor. Lembrar-se da pátria não é lembrar-se da ordem liberal internacional, não é lembrar-se da ordem global, não é lembrar-se do que diz o último artigo do Foreign Affairs ou a última matéria do New York Times. É lembrar-se da pátria como uma realidade essencial. nós não estamos aqui para trabalhar pela ordem global. Aqui é o Brasil e não tenham medo de ser Brasil. Não tenham medo. Pensem, por exemplo, em Dom Sebastião. Quando preparava a sua expedição na África, algum nobre da corte portuguesa perguntou a Dom Sebastião se ele não tinha medo. Dom Sebastião olhou e perguntou de que cor é o medo? Alguém objetará que Dom Sebastião morreu pouco depois do areal do Alcácio-Aquibir, que é verdade, mas nós estamos falando aqui dele, nós sabemos quem ele é. Dom Sebastião se tornou um mito, aquele que há de voltar das ondas do mar num dia de muita névoa. Nós não nos lembramos das pessoas que ficaram em casa, daqueles que não foram ao Alcácio-Aquibir. A Aleta e a Quilibeta estão com os que foram, com os que seguiram a bandeira dos seus reis e dos seus santos, sem saber se iriam voltar, sem se importar se iriam voltar. O mito ensina a não ter medo e é curioso que o mito é o mito e no momento atual o mito é o apelido carinhoso que o povo brasileiro deu ao presidente Bolsonaro. Marcel Proust dizia que nossos sentimentos vão se atrofiando por medo, por medo de sofrer. e eu acho que a nossa política externa vem se atrofiando por medo de ser criticada. Então, não tenham medo de sofrer e não tenham medo de ser criticados. Por sua vez, Clarice Lispector dizia, falando do Brasil e do nacionalismo, a nossa evidente tendência nacionalista não provém de nenhuma vontade de isolamento, ela é movimento sobretudo de autoconhecimento, dizia Clarice. Autoconhecimento é a verdade, a letra é a verdade que liberta. Então, para não ter medo, vamos ler menos Forna Fers e mais Clarice Lispector ou Cecília Meirelles, vamos ler menos New York Times e mais José de Alencar e Gonçalves Dias, vamos escutar menos a CNN e mais Raul Seixas. Por que Raul Seixas? Não fiquemos no trono de um apartamento ou de uma embaixada com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Vamos fazer alguma coisa pelas nossas vidas e pelo nosso país. Mergulhemos no oceano de sentimento e na esperança do nosso povo. Não mergulhemos nessa piscina sem água que é a ordem global. O Itamaraty existe para o Brasil, não existe para a ordem global. O Itamaraty existe para o Brasil, não existe para si mesmo. Nós somos uma casa de excelência? Somos? Claro que sim. Mas para sê-lo, precisamos mostrá-lo e não ficar simplesmente repetindo isso uns para os outros. Nós vamos cuidar da nossa administração, do fluxo de carreira, vamos solucionar esse e muitos outros problemas, se Deus quiser, que legitimamente afligem a instituição para que o Ministério possa melhor se capacitar para a sua tarefa maior. Queria dizer que nós não precisamos e não vamos abrir os quadros do Itamaraty para pessoas de fora da carreira, além dos casos que já existem. O presidente Bolsonaro confia plenamente na capacidade dessa casa e dessa carreira de implementar a sua política. Nós simplesmente estamos tomando a medida de flexibilizar a ocupação de cargos no Itamaraty por funcionários da carreira em determinados níveis hierárquicos, justamente para alejar o fluxo da carreira e, inclusive, estimular os nossos colegas a ocuparem esses cargos. Nós temos tradições, é claro, mas precisamos empregá-las como estímulo para buscar a verdade e a liberdade, como serviço à pátria, como serviço a todos os brasileiros, tanto os mais humildes quanto os mais afortunados do nosso povo, esse povo que uma ideologia perversa não mais divide. Temos tradições, mas, como dizia o embaixador Azeredo da Silveira, uma frase famosa, a maior tradição do Itamaraty é saber renovar-se. Eu, quando ingressei no Itamaraty, repetia-se essa frase a torto e a direito. Se eu não conseguia cruzar um corredor, se eu ouvia essa frase da tradição do Itamaraty, sabendo renovar-se. Mas, há alguns anos, há muito tempo, eu, pessoalmente, não tenho escutado essa frase. Não sei bem por quê. Talvez seja por um pouco desse ensimesmamento e de um certo comodismo que se criou. Nós nos apegamos muito à nossa própria autoimagem e fizemos dela uma espécie de um ídolo. E ficamos nos olhando um pouco no espelho e dizendo que nós somos o máximo e dizendo que os governos não nos entendem, mas que o Itamaraty está acima dos governos. Nós nos tornamos diplomatas que fazem coisas que só são importantes para outros diplomatas. Isso precisa acabar. Deixamos de olhar no espelho e passemos a olhar pela janela, ou melhor ainda, vamos sair à rua para o Brasil verdadeiro. Não tenhamos medo do povo brasileiro. Somos parte do povo brasileiro. Certa vez, ainda no Instituto Rio Branco, eu ouvi de um diplomata antigo o seguinte, que o Itamaraty não pode ser melhor do que o Brasil. E, nessa época, eu tomei isso como um sinal de um grande pessimismo. Era um momento difícil na história do Brasil. E eu achei que eles estavam dizendo olha, o Brasil está ruim e o Itamaraty está igual. Mas hoje eu acho que, finalmente eu compreendo o que eu queria dizer. O Itamaraty não pode achar que é melhor do que o Brasil. O Itamaraty não pode achar que não faz parte do Brasil. Fazemos parte, voltamos a fazer parte de uma aventura magnífica. A partir de hoje, o Itamaraty regressa ao seio da pátria amada. O Itamaraty voltou porque o Brasil voltou. A pessoa afirmava o seguinte, o poeta superior diz o que pensa. Ou melhor, o poeta superior diz o que sente. E o que pensa também. O poeta superior diz o que sente. O poeta médio diz o que decide sentir. E o poeta inferior diz o que acha que deve sentir. O mesmo talvez se possa dizer do diplomata. E o mesmo se aplica a um país na sua presença internacional. Por muito tempo, o Brasil dizia o que achava que devia dizer. Era um país que falava para agradar os administradores da ordem global. Queríamos ser um bom aluno na escola do globalismo e achávamos que isso era tudo. Éramos um país inferior aplicando a classificação de Fernando Pessoa. Mas o Brasil volta a dizer o que sente e a sentir o que é. Vocês podem dizer que isso é quixotesco, talvez, e as pessoas nos chamam, às vezes, ou me chamam de tantas coisas bem piores que então quixotesco já estaria bom. Quixotesco já seria um bom adjetivo. Mas isso me lembra algo que eu escutei do professor Olavo de Carvalho, um homem que, após o presidente Jair Bolsonaro, talvez seja o grande responsável pela imensa transformação que o Brasil está vivendo. Certa vez, eu ouvi o professor Olavo referir-se a um trecho do Dom Quixote de Cervantes, que é talvez o ponto central dessa obra. É quando o Dom Quixote está caído à beira do caminho em algum lugar de La Mancha em uma espécie de delírio e começa a conversar com os passantes como se fossem o marquês disso, o conde daquilo ou algum herói de cavalaria enquanto fala das suas próprias façanhas. Lá pelas tantas ele se refere a um camponês que está passando como o marquês de Mantua e o camponês para e olha para ele e diz peraí, eu sei quem é o senhor. Eu não sou o marquês de Mantua, eu sou seu vizinho Pedro Alfonso e o senhor não é Dom Quixote. O senhor é um bom homem que eu conheço há muito tempo, o senhor é Alonso Quijano e Dom Quixote para um segundo, pensa e responde eu sei quem sou eu. Algumas pessoas dirão que o Brasil não é isso tudo que o presidente Bolsonaro acredita e que eu também acredito. Dirão que o Brasil não tem capacidade de influir nos destinos do mundo, de defender os valores maiores da humanidade, que devemos apenas exportar produtos e atrair investimentos, pois afinal somos um bom país, quieto e pacífico, mas não temos poder para nada. Dirão que o Brasil é apenas Alonso Quijano. Mas o Brasil responderá eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Somos um país universalista, é certo, e a partir desse universalismo queremos construir algo bom e produtivo com cada parceiro. Mas o universalismo não significa não ter opiniões. O universalismo não significa uma geleia geral, não significa querer agradar a todos. A vocação do Brasil não é ser com um país que simplesmente existe para agradar. Queremos ser escutados, mas queremos ser escutados não por repetir alguns dogmas insignificantes e algumas frases assépticas, queremos ser escutados por ter algo a dizer. Nós buscaremos as parcerias e as alianças que nos permitam chegar onde queremos. Não perderemos permissão à ordem global, o que quer que ela seja. Defenderemos a liberdade e a vida. Defenderemos o direito de cada povo de ser o que é, com liberdade e dignidade, com a dignidade que unicamente a liberdade proporciona. Quem ama, luta pelo que ama. Então, nós admiramos quem luta. Admiramos aqueles que lutam pela sua pátria e aqueles que se amam como povo. Por isso, admiramos, por exemplo, o exemplo de Israel, que nunca deixou de ser uma nação, mesmo quando não tinha solo, em contraste com algumas nações de hoje, que mesmo tendo solo, suas igrejas, seus castelos, já não querem ser nação. Por isso, admiramos os Estados Unidos da América, aqueles que castelham sua bandeira e cultuam seus heróis. Admiramos os países latino-americanos que se libertaram dos regimes do Foro de São Paulo. Admiramos nossos irmãos do outro lado do Atlântico, que estão construindo uma África pujante e livre. Admiramos os que lutam contra a tirania na Venezuela e em outros lugares. Por isso, admiramos a Nova Itália, por isso, admiramos a Hungria e a Polônia, admiramos aqueles que se afirmam e não aqueles que se negam. O problema do mundo não é a xenofobia, mas a oicofobia, de oicos, oiquia, o lar, a oicofobia é odiar o próprio lar, o próprio povo, repudiar o próprio passado. É mais fácil não amar, não lutar, porque amar e lutar também significam sofrer, significam muitas vezes não ser compreendido, significam suscitar o ódio, o desprezo, a inveja. Então, muitas nações, assim como muitas pessoas, optam pelo conforto e pela facilidade de não amar e de não lutar. Nós aqui não optamos nem pelo conforto, nem pela facilidade. Além da oicofobia, o ódio contra o próprio lar, deveria preocupar-nos também cada vez mais a teofobia, o ódio contra Deus. Há uma teofobia horrenda, gritante na nossa cultura, não só no Brasil, em todo o mundo, um ódio contra Deus proveniente, sabe-se lá de onde, canalizado por todos os códigos de pensamento e de não pensamento que perfazem a agenda global. para destruir a humanidade é preciso acabar com as nações e afastar o homem de Deus e é isso que estão tentando e é contra isso que nos insurgimos. O globalismo se constitui no ódio através das suas várias ramificações ideológicas e seus instrumentos contrários à nação, contrários à natureza humana e contrários ao próprio nascimento humano. Nação, natureza e nascimento todos provêm da mesma raiz etimológica e isso se dá porque possuem entre si uma conexão profunda. Aqueles que dizem que não existem homens e mulheres são os mesmos que pregam que os países não têm direito a guardar suas fronteiras, são os mesmos que propalam que um feto humano é um amontoado de células, descartável, são os mesmos que dizem que a espécie humana é uma doença que deveria desaparecer para salvar o planeta. Por isso, a luta pela nação é a mesma luta pela família e a mesma luta pela vida, a mesma luta pela humanidade em sua dignidade infinita de criatura. Quando eu era criança e adolescente também ouvia muita gente dizendo o mundo caminha inexoravelmente para o socialismo, mas não caminhou. Não caminhou porque alguém foi lá e não deixou. Hoje escutamos que a marcha do globalismo é irreversível, mas não é irreversível. Nós vamos lutar para reverter o globalismo e empurrá-lo de volta ao seu ponto de partida. Nós queremos levar a toda parte o grito sagrado à liberdade, eleuteria, esse foi o primeiro grito de guerra do Ocidente em seu nascimento, na Batalha de Salamina, eleuteruta e patrida, libertai a pátria. Então temos aqui o barão dizendo eu me lembro da pátria, eu trago a pátria de dentro do seu escondimento, eu vivo a pátria na verdade. E temos Esquilo gritando pela liberdade, libertai a pátria, eleuteria. Mas, a letra e a eleuteria só são possíveis pelo conhecimento da pátria que se dá pelo amor. Um dos instrumentos do globalismo para abafar aqueles que se insurgem contra ele é espalhar que para fazer comércio e negócios não se pode ter ideias nem defender valores. Nós provaremos que isso é completamente falso. O Itamaraty terá, a partir de agora, o perfil mais elevado e mais engajado que jamais teve na promoção do agronegócio, do comércio, dos investimentos, da tecnologia. De fato, ao se distanciar do Brasil e do povo brasileiro, o Itamaraty havia se distanciado também do setor produtivo nacional. Pois agora estaríamos juntos com o setor produtivo nacional, como nunca estivemos. Mas não vamos mais apenas acompanhar os temas, como se diz no jargão antigo, o jargão daquele Itamaraty fechado ao povo. O Itamaraty não será mais um ministério que só fica olhando. Vamos trabalhar sem descanso para promover o comércio agrícola, a indústria, o turismo, a inovação, a capacitação tecnológica, os investimentos em infraestrutura e energia, avançando ombro a ombro com os outros ministérios, graças a essa extraordinária equipe ministerial que o presidente Bolsonaro criou com um espírito de harmonia e um sentido de missão sem precedentes. Quando digo extraordinária, me excetuo, porque não quero falar de mim mesmo, estou falando dos outros 21 ministros. Formularemos com cada parceiro internacional um programa de trabalho específico para desenvolver o potencial de cada relação de maneira criativa e dinâmica. Para isso, contaremos, entre outros, com esse instrumento extraordinário que é a Apex, uma Apex renovada, redinamizada, integrada ao conjunto da nossa estratégia de política externa. Contaremos também com o setor de promoção comercial dentro do Itamaraty, que multiplicaremos por quatro. Vamos desburocratizar os setores de promoção comercial nas embaixadas do exterior, transformando-os em verdadeiros escritórios comerciais capazes de gerar negócios e ocupar novos mercados para os nossos produtores. Implementaremos uma política de negociações comerciais para os dias de hoje. Estivemos negociando acordos comerciais, alguns mais exitosamente, outros menos, mas, em muitos casos, no modelo dos anos 90, e em alguns casos também estamos negociando esses acordos desde os anos 90. E, até agora, em alguns casos, vão evoluindo com o passar do tempo. Nós negociamos esses instrumentos em abstrato e não aquilo que deveríamos fazer, que são entendimentos efetivos direcionados às nossas potencialidades concretas. Nós negociamos, muitas vezes, a partir de uma posição de fraqueza, como se estivéssemos implorando acesso a mercados, quando, na verdade, deveríamos negociar a partir de uma posição de força como um dos maiores e, potencialmente, o maior produtor de alimentos do mundo, por exemplo. Nós orientaremos todas as relações bilaterais e multilaterais para a geração de resultados concretos para o emprego, a renda e para a segurança dos brasileiros. Ao mesmo tempo, investiremos, ao mesmo tempo que as relações bilaterais, investiremos renovados esforços também nas negociações multilaterais, especialmente na OMC, que está construindo uma nova e promissora agenda, da qual, hoje, o Brasil ainda está de fora, mas na qual entrará com todo o seu peso e toda a sua criatividade. No sistema multilateral político, especialmente na ONU, vamos reorientar a atuação do Brasil em favor daquilo que é importante para os brasileiros, não do que é importante para as ONGs. Defenderemos a soberania, defenderemos a liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de crença, a liberdade na internet, a liberdade política, defenderemos os direitos básicos da humanidade, o principal dos quais, talvez seja, se me permitem usar o título de uma novela dos anos 60, o direito de nascer. Abriremos o Itamaraty para a sociedade, seremos a casa de todos os brasileiros. Muito se escuta que o brasileiro não se interessa por política externa, pois, na verdade, o brasileiro não se interessava por política externa quando achava que política externa era simplesmente um exercício de estilo, infinitas variações para não dizer nada em um discurso da ONU. Desde a eleição do presidente Bolsonaro, o brasileiro está profundamente interessado e envolvido em política externa. Mesmo porque o presidente dá uma atenção enorme a essa área, pois é considerado algo profundamente integrado na vida nacional e não alguma disciplina arcana a qual só teriam acesso alguns especialistas. O brasileiro sente que na frente externa se dá uma das principais, se não a principal batalha pelos seus ideais e valores mais profundos. O brasileiro entende que da frente externa depende, em grande medida, a sobrevivência e o êxito do projeto de redescoberta e libertação, esta aventura de aléteia e eleuteria que estamos vivendo com amor e com coragem. Falar com a sociedade não é simplesmente falar, é principalmente ouvir. Eu vou dar um exemplo do que temos para ouvir. É o comentário de uma pessoa que segue minha conta Twitter e que diz o seguinte, li isso ontem, antes eu não entendia o amor do povo da Inglaterra pela rainha, agora entendo. Quando temos alguém que ama seu país e seu povo e os defende, ganha amor e respeito. Não conhecíamos isso antes de Bolsonaro. Fecha aspas. A isso me proponho aqui, fazer do Itamaraty um instrumento de amor pelo nosso país e pelo nosso povo. Estou certo de que podemos tornar o Brasil, ao mesmo tempo, mais competitivo e mais autêntico, ao mesmo tempo, mais econômico e comercialmente dinâmico e mais verdadeiro, mais respeitado internacionalmente e mais fiel a si mesmo. não deixem o globalismo matar a sua alma em nome da competitividade. Não acreditem no que o globalismo diz quando diz que para ter eficiência econômica é preciso sufocar o coração da pátria e não amar a pátria. Não escutem o globalismo quando ele diz que paz significa não lutar. Os senhores me perguntarão e como faremos isso? Pela palavra. Acreditemos no poder infinito da palavra que é o Logos, o Logos criador. O presidente Jair Bolsonaro está aqui, chegou até aqui e nós com ele porque diz o que sente, porque diz a verdade e isso é o Logos. Eu vou terminar falando do princípio e citando novamente São João, a abertura do Evangelho de São João quando diz En Archei En Logos. No princípio era o Logos a palavra, o verbo. Archei significa a última palavra em grego que eu vou dizer aqui Archei significa princípio tanto hoje, o último hoje. Significa princípio tanto no sentido do início quanto no sentido principalmente de força estruturante, princípio estruturante. A realidade, pelo menos a realidade humana está estruturada em torno da linguagem, da palavra, do verbo, portanto do Logos. Tudo o que temos, tudo o que precisamos é a palavra. Ela está aprisionada, mas com amor e com coragem a viemos de libertá-la. Que Deus abençoe a todos vocês, os que creem, os que não creem, os que estão conosco, os que ainda não estão conosco. Que Deus abençoe o presidente Jair Bolsonaro e que Deus abençoe o Brasil. Anueja a si. Muito obrigado. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto